Essa é a segunda parte do vídeo, visita Bazar Casa André Luiz em São Miguel Paulista Endereço do Bazar é Rua Mohamed Ibrahim Celeste 502, São Miguel, São Paulo Tá lá na descrição do vídeo o endereço do Bazar Bora pro vídeo! E pra você que gosta de garimpar peças pra decoração e porcilanas, taças, olha só quanta coisa interessante tem aqui Xícaras japonesas Conservadíssimas, por quanto? Deve ser o conjunto, né? R$450 esse conjunto aqui, ó Não sei quantas peças tem Tem muitas Muitas peças Muitos vasos Taças tem de um monte, olha só quantas taças Quanto que tá cada taça? R$15 Eu vi algumas de 8 também, 10 Tem de R$16, tem de R$2, olha só R$5, na verdade Muitas taças Muitas taças de cristal Super interessante No precinho E essas porcilanas aqui? Deve ser São Caetano, né? Porcilana São Caetano É o conjunto, é isso? Conjunto com 40 peças por R$850 Porcilana vintage Antiga, super conservada E eu gostei Achei bonita Várias peças ali atrás Então tem o que? Tem a salpeira Pratos rasos Pratos fundos Pratos de sobremesa Uma travessa funda E umas travessas rasas Olha só Interessante, né? Embaixo Algumas esculturas Feita em madeira Tô até com medo de pegar isso aqui Porque isso aqui pode Cair no chão e quebrar Eu tenho que pagar, né? Olha só Que interessante isso aqui, gente R$350 o par É essa Mas aquela lá R$350 Mais vasos desse lado aqui Olha só R$850 Esse não deu pra ver o preço Esse também é bonito, né? R$150 é esse Alguns cálices Mais taças Olha só Um jogo de taça Com 6 peças Por R$80 Tem um outro conjunto aqui Olha só Mais vasos Olha só Que interessante R$65 Mais taças desse lado Conjunto completo também Sem uso Por R$130 R$130 Olha aí, pessoal Oportunidade, hein? Vale a pena ou não? Comentem aí Deixem nos comentários no vídeo Mais pôr-se lá na chinesa R$25 o conjunto Várias peças decorativas De estanho R$1200 o conjunto Olha só Tem bastante coisa Mais peças decorativas Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só As pecinhas bem pequenininhas R$45 R$45 Mais peças Mais peças Pra decoração Olha só Uma xícara de chá chinesa Tá sem o preço Peça bonita, né? Com as peças inglesas R$25 Tá faltando a xícara, né? Tá faltando a xícara Deve tá Ah, tá Tá aqui os pires Tá aqui os pires As xícaras estão aqui Olha só R$25 a xícara Mais o pires Por esse lá na inglesa Que tal esse vaso de cristal? Você gosta? Eu gosto Eu acho bonito E são peças caras Esse aqui está por R$120 Oportunidade, hein? E esse vaso? Vaso com tampa Vou pegar com cuidado aqui R$450 Um vaso japonês Pro R$450 Vamos aqui Vamos ver essas peças aqui Que eu acabei nem mostrando Essas peças aqui Que eu não mostrei Olha só Algumas estão quebradinhas Como essas xícara aqui Tá tentada O bolo está bem inteirinho Por esse lá na portuguesa R$135 o conjunto Algumas peças estão com defeito, né? Precisa ver se vale a pena ou não E esses pratos aqui Pratos bem conservados Por esse lá na inglesa Por R$25 Cada Estão bem conservados E tem dois, quatro, seis, sete peças Sete pratos de porcelana inglesa Vamos partir pra cá E mostrar um pouco de eletros Geladeiras, fogões Essa geladeira em si Eu gostei É uma Brastemp Por R$620 Apareceram em até 10 vezes E dão garantia de 90 dias As TVs eu já mostrei Tem um fogão Tem um foro industrial aqui Super interessante Inox Por R$1450 Eu não tenho noção De quanto que custa isso Mas eu imagino que não seja barato Olha só as geladeiras Olha só um assador de frango Cara, que interessante isso aqui Ryzen Cadê o preço dele? Tá em cima? Não tá Deve estar lá atrás Do preço dele Um assador de frango Super interessante Pra você empreender Olha só Pena que não consegui ver O preço dele Geladeiras Tem de monte A partir de R$1580 Começa antiguinha aqui Mas revisada Conservada E dão garantia Essa outra aqui Com o suco Grand Luxo R$650 Interessante Essas geladeiras Mais antigas Eu gosto Eu acho bonito Olha essa outra aqui Por R$650 O Max Consul Super luxo Super luxo Imagina quem poderia Comprar isso aqui Na época Só quem tinha muita grana Essa outra Por R$630 E ao lado Uma por R$740 Uma Consul Grand Luxo também É um freezer Um freezer Conservado E essa adega Que tal R$650 Adeguinha Adeguinha Electrolux Conservadinha também Estado de nova Praticamente Olha só Eles tem geladeiras Mais modernas também Electrolux Está sem o preço Está no estado de nova Praticamente Isso aqui Queria ver o preço dela Está em funcionamento Está em funcionamento Está sem o preço Mais geladeiras Desse lado Olha só R$750 E essa outra R$720 Esse aqui é o preço De uma manutenção De uma geladeira Que você Venha precisar Fazer manutenção É mais ou menos Isso que cobram Para fazer manutenção De uma geladeira De R$500 Essa média Né? Uma média de R$500 Normalmente eles cobram R$15 Para fazer manutenção De uma geladeira Se for ver Não está muito fora Né? Máquina de lavar Eles tem também Brastemp A partir de R$600 Olha só Essa secadora De 10 quilos Opa Secadora De 10 quilos Brastemp Grand luxo R$1600 Interessante, né? A secadora Está muito conservada Estou fora de preço Não sei se Vale a pena Ou se não Comentem Se vale a pena Essa secadora Grand luxo Secadora automática E essa churrasqueira Aqui Como que abre ela? Olha só Uma churrasqueira Elétrica Britânia Sem uso Por R$650 Fogões Eles tem também A parte de R$350 Como esse Fogãozinho Conservado De quatro bocas Está interessante Eles dão garantia Eles fazem revisão Tem mais aqui R$280 R$680 Olha só R$230 é esse Eles fazem Eles fazem a manutenção Eles fazem manutenção Dão garantia Então você não compra No escuro Isso aqui é interessante Se você comprar Um desse aqui No LX Por exemplo Você não tem garantia A garantia É só ter o vendedor Virar a esquina R$650 Esse aqui R$350 Um fogão Semirama Antigo Conservado Um fogão Esmaltado Antigo Semirama Por R$380 E tem mais fogões Agora vamos mostrar Um pouco de elétrons E algumas luminárias Mas antes Olha só Essas caixinhas Kit com R$5 R$20 Isso aqui Para quem lida Com mecânica Trabalha com peças Precisa organizar Ferramentas Peças Olha só Aquela luminária Ali que interessante Luminária antiga R$280 Olha só Mais luminárias Aqui R$150 Essa Tá interessante Isso aqui Olha só Essa outra É igual R$150 Também Tem uma luminária Pendente Bem grande Aqui Vamos ver Essa daqui Essa está aqui Tá por R$200 É luminária pendente Grande Olha só Com as peças De vidro Olha só Isso aqui Depois de montado Deve ficar bem bonito Olha essa luminária Que interessante R$150 É o preço Olha o detalhe Da lâmpada Eu gostei Isso aqui Em funcionamento Deve ficar bonito Olha essa outra Essa aqui Tá sem uso Uma luminária Nova Sem uso Quanto que tá Isso aqui Vamos ver O preço Difícil Pra ver O preço Aqui Ah Tá aqui embaixo R$145 Olha essa outra R$145 E um ventilador VAP Por R$150 Tá praticamente Sem uso Isso aqui Vale a pena Ventilador É algo Que tá bem caro No mercado Esse aqui No estado De novo Por R$145 Eu acho Que compensa O melheteiro Tem aqui R$45 Mais um luminário Do Homem-Aranha Esse aqui é infantil Né Meu filho Iria gostar Disso aqui R$120 Tem 3 Homem-Aranha E 3 lâmpadas Cafeteiras Cafeteiras Tem um monte Olha essa cadência Tá novinha R$40 Olha essa aqui Nespresso Essa tá um pouco mais R$360 Circulador de ar Britânia Tem também Por R$120 Mais cafeteiras Mais luminárias R$35 Cada Aquecedores Tem também Nós estamos Entrando no inverno Agora Isso aqui Pode ser interessante Aquecedores Mundial Por R$60 Cada Mais cafeteiras Torradeiras Mais cafeteiras Uma moto elétrica Quanto tem essa moto Tá bem conservadinha Deve estar funcionando Não consegui visualizar o preço Um banho-maria por R$65 E o forno Isso aqui Tem um desse aqui em casa Não uso Acho que vou doar para o bazar Só comer R$220 Por isso que eu não uso Esse aqui é R$127 Então é mais É mais útil Círculador de ar R$120 Outra vez que eu vim aqui Eu comprei um circulador de ar Antigo Master Anos 80 Por R$70 Esse aqui está por R$120 Esse aqui está por R$120 Mais um circulador de ar Por R$120 E aí Fui interessado em conhecer o bazar? Segue o endereço Rua Mohamed Ibrahim Celeste 162 São Miguel São Paulo Vou deixar na descrição do vídeo O endereço Só ir lá pegar E vir também fazer o seu garimbo Fui Até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau